A gente vai avançar um pouco mais e agora falar da situação da suinocultura. A Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul estima que de 10 a 12 mil animais morreram por conta das enchentes no estado. O levantamento ainda é preliminar e esses números podem subir a qualquer momento. Além disso, muitas granjas foram atingidas e a estimativa até o momento é que 15 mil metros quadrados de estruturas foram prejudicadas de alguma forma. A gente vai agora até uma outra região do estado gaúcho, região de Encantado, ali no Vale do Taquari, que foi uma das mais atingidas por essa enchente. E a gente conversa com a Priscila Bonfante, ela é criadora de suínos. Priscila, seja muito bem-vinda à Jovem Pan. Oi, Kelly. Obrigada por mostrar a nossa realidade. Eu estou aqui prestando um serviço, à medida que posso, para dar espaço a vocês, para nos revelarem o que vocês estão vivendo. O que aconteceu na sua região, Priscila? Eu sei que vocês também foram muito afetados por toda essa chuva e você é uma criadora de suínos. Qual é o contexto hoje? O que você enxerga na sua área de atuação? Isso. A gente tem granja de matrizes suínas e hoje a nossa maior dificuldade é a logística, né? Tanto para trazer ação para as granjas, para tirar os animais da granja, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade. A gente teve muita... destruiu os acessos, as pontes, né? E tivemos muitos estragos na estrutura dos galpões, morte de animais, né? Então, foi um desastre. Como que isso iniciou? Há quantos dias na tua área, Priscila? Começou no dia 30 de abril, na terça-feira, né? De segunda para terça-feira, né? Então, teve alagamento, foi muita água. Muita água que entrou nos galpões de maternidade, onde ficam as fêmeas e os leitões, né? E foi bem crítica a situação. A gente teve que ir acionar o consumo de eração para as fêmeas. Depois de sete dias, a gente conseguiu acesso para entrar na granja. E ainda levando oração com um trator, né? Com quantidades menores, com 3, 4 mil quilos por vez, né? E a situação amenizou um pouco, mas está bem crítica ainda. Vocês conseguiram salvar uma boa parte dos animais ou foi quase que impossível? Não, conseguimos salvar sim, né? Só que a gente teve e vai ter ainda muita perda produtiva. Por como se trata de uma granja de matrizes, vai refletir daqui 4, 5 meses. Quando essas fêmeas gestantes vão parir, né? Elas foram diminuídas, oracionadas com sua moderação. Então, o reflexo disso vai ser mais adiante. Tem hoje sim os reflexos da destruição, mas mais adiante também vai ser revelado. A gente não tem ainda como mensurar tudo isso que aconteceu. Priscila, a gente está vendo imagens de muita água na região onde você cria suínos aí no Rio Grande do Sul. Essa água já baixou um pouco. Vocês estão conseguindo minimamente voltar a alguma realidade que era de antes? Porque você disse que está difícil a ração chegar também. Isso, agora essa semana está chegando, né? Entrou então, entrou água nos galpões no dia 30 de abril, né? Daí foi feito, a Prefeitura Municipal está auxiliando bastante também, mandando máquinas, né? Mas na semana passada entrou novamente em função das chuvas e daí foi aberto ali um vago maior para a água escoar, né? Mas é muita água, aqui na nossa região foram mais, entre mil a mil e cem milímetros que choveu e não dá para saber de onde que vem tanta, tanta água, né? Priscila, e agora? O que você pensa para recomeçar? Vocês pensam em desistir da atividade? Olha, a suinocultura na Sorama é uma atividade que produz alimento, que gera muitos empregos, a gente gera muito emprego e a única, a única, não temos alternativa, né? A única certeza que a gente tem é que a gente tem que continuar. A gente tem que continuar, a gente tem que manter esses empregos, a gente tem que produzir, né? Vai ser difícil, vai, mas a gente conta com o apoio, né? Das entidades, com a parte da logística. Apoio de quem, Priscila, para recomeçar, que é fundamental nesse momento? Olha, para recomeçar, a gente fica bem preocupada porque em 2022 a gente transformou a nossa granja, era uma granja convencional em bem-estar animal, daí começamos em janeiro de 2020, pegamos toda a pandemia, então reforma e tal. A produção, ela não é tão boa, né? Ela fica um pouco, ela fica limitada, né? E agora mais essa questão desses alagamentos, né? Então, o que a gente precisaria era prolongar esses financiamentos que a gente tem, né? E ter taxa de créditos acessíveis, né? Com juros acessíveis para reconstruir todos esses galpões, né? E o mais importante é a logística, ainda para nós que temos ainda muita dificuldade, né? Muito bem, Priscila, não só no agro, mas como toda a nossa região aqui, todo o comércio precisa, né? Com certeza, o que vocês estão vivendo é uma situação praticamente sem precedentes, né? Uma enchente de grandes proporções que mudou totalmente a cara do Rio Grande do Sul, também a da sua inocultura. Eu agradeço por você estar aqui conosco revelando para o Brasil os desafios para a produção aí no Estado Gaúcho. Desejo sorte e desejo que essas medidas que você aponta como as necessárias para recomeçar, elas saiam do papel e cheguem até vocês. Volte sempre, viu, Priscila? A gente está com espaço aberto para vocês aqui na Jovem Pan. Tá certo. Obrigada, Kelly. Até a próxima. Priscila Bonfante, que é criadora de suínos na região de Encantado, no Rio Grande do Sul.